Fala galera, como prometido, aquele frango caipira, só que eu não vou fazer não, quem vai fazer é minha mãe eu convidei ela pra vir aqui porque ela faz um franguinho melhor do que o meu, que eu não sei fazer eu sei fazer, mas o meu só sabe aquele frango caipira, não, de granja, caipira da mamãe, beleza? ela vai fazer a filmagem agora cortando o frango, temperando e eu vou estar ali, assistindo o Flamengo, tá? e aí a mamãe ainda vai acender o fogo de lenha, não, eu acendo tá, não, acender o fogo de lenha que ela acendei a minha esposa, ela vai acender o fogo de lenha, entendeu? eu sei que ela não sabe, é por isso que eu tô colocando, vai dar bom, entendeu? vai dar bom e nós vamos filmar, que eu testei que ela vai me chamar vamos pro vídeo o frango já tá tapado vou tirando aqui a gordura dele, né, porque o bichinho é gordo, essa galinhazinha aqui é top isso aqui tudo é gordura o leite, tá vendo aí, ó, tudo limpinho já agora vamos cortar ele tá tapado, né, tá, casa pequena engraçado, né, que a galinha caipira, ela é mais escura é, tá, cara, a galinha caipira, ela é mais escura e aí, a galinha caipira, ela é maior as escura, a galinha caipira, ela é maior as escura, a galinha caipira, ela é maior E na hora de cortar, o certo é encontrar a juntinha dele, para não ficar ponta, não correr risco de se furar na hora de comer. Uma rajunta deve estar difícil, né? É porque o caipira é mais duro. A carne, o trem é mais velho, tá vendo? Uhum. Vamos tirar, separar a coxa da sobrecoxa. E a gente tira a outra coxa aqui. Tá vendo, né, você já morando na fazenda? Sofrendo com as coisas da frango. Isso é duro. Isso aqui é bom que ainda não vim. Uhum. Isso aqui faz a diferença, né? E qual que é a diferença do frango novo para o frango velho? Qual que é a diferença? O sabor, eu acho... O mais velho eu gosto mais, é o sabor mais concentrado. E o mais velho demora mais para cozinhar, né? Mais duro, no caso, né? É mais duro. Para cozinhar ainda dá um pouquinho mais de trabalho, dá bom tempo. Tira esse aqui que é o pulmão do frango. Tem quem gosta, eu não. Eu também gosto também. Sou muito de comer essas coisinhas aqui, não. Vou colocar tudo direitinho. Agora vamos para o peito do frango. O peito dele quase não tem carne, igual o de granja, né? Não, porque não tem hormônio, né? Tem essas frangas de granja. 90% praticamente só hormônio. E ração, que é uma ração só rica em hormônio. Esse aqui é criado no milho, só no milho. Demora aí uns... Demora aí uns oito meses para... No milho, para ficar no poto, para a gente comer. Essa é a primeira parte, né? Eu corto, agora eu vou separar aqui o fígado e o coração. Amor, ela está gorda? Está mesmo. Aí, quando eu for fazer, eu gosto de pegar essa gordurinha dele, fritar. E com a própria gordura dele, a gente tempera. Entendeu? Não precisa colocar óleo. Ninguém gosta de óleo, né? Eu gosto da gordura do próprio frango. Ou... Gordura de porco, né? Bom, então está cortado. Agora vamos temperar. Eu já tinha preparado aqui a cebola, picadinha dentro d'água para poder eu parar de chorar, porque eu chorei horrores. E aqui, cebolinha verde, pimentão e tomate. E mais tarde, vai ser esse aqui, ó. Sanguinho com quiaro. O alho também está pesado. Eu gosto de colocar a média de dez dentes. Eu tempero uma parte aqui. E a outra parte... Eu douro junto com a cebola. Para... Só o alho que vai aqui, então. Por enquanto, tem pimenta-do-reino? Tenho. Vocês gostam? Gosto. Porque pimenta-do-reino é para quem goste, né? O alho que gosta. Pega aqui, amor, pimenta-do-reino. Dá uma mexidinha legal para misturar. A bacia da Mariana é pequena. Então... Já viu, né? Não fica muito boa de mexer, ó. Mas a gente consegue. Aí eu tempero aqui. Boto uma cebolinha também, né? Outro bom? Dovidãozinha. O clame. E aí, outro pouquinho aqui. Pimenta-do-reino. Um pouquinho. Se você gostar, a gente bota pimenta-calabresa também. Tem aí. Pega a pimenta-calabresa também. Pimenta-calabresa é a do vidro. Mas a Aninha gosta de carne e caipira? Não. Ela não come nem carne. Ontem eu coloquei peixe no prato dela e disse... Ontem eu coloquei peixe no prato dela e disse que era frango. Pimenta-do-reino. Só se tem cominho, né? Pimenta-do-reino. É porque eu tenho cominho e comenta-do-reino. É, quem gosta de cominho também tem que pôr. Vocês gostam? Então bota aqui um pouquinho. Só que cominho tem que ser bem pouquinho. Porque assim vai ficar ótimo. A pimenta-calabresa pode deixar para colocar depois. Comi? Comi? Tá. Aí na hora que eu for fazer, eu doro bem douradinho. Mas bastante dourada a cebola. Não, acho que é a salsa com alho. Pode ser. Salsa com alho. O tempo tá frio, ela deu uma rejuntada. Rejuntada, essa é boa. Unidos venceremos. Bom, por enquanto é só isso. Aí eu vou colocar aqui no... Vestir essa... Colocar um papel filme, né? É igual que tem um saco aqui que eu tava comprando. O que é só papel filme? Cadê o saco? Não acho que eu não sei falar. Tem na minha bolsa, tem um papel. Tem aqui? Já me arrumou, tá molhado. Bom, agora a gente vai colocar ele num... Cobrir, né? Deixar aí uns 30, 40 minutos. Pra dar uma marinada pro tempero, pra concentrar na carne. Aí, enquanto isso, a gente vai cortar o quiabo. Acender o fogão de lenha, que não é muito fácil. Eu não tô sabendo nem achar esse negócio. E depois vamos fazer. Mas quando eu for acender o fogão de lenha, que eu quero ver a sofrência da Mariana. Acendendo o fogão. A gente vai mostrando tudo por etapa, tá bom? E agora a Mariana tentando acender o fogo. Não é assim não, Mariana. Calma que eu vou... Escora aí. Bota um álcool aí. Tinha que ter botado o álcool antes de... Já coloquei álcool. De botar o fogo. Já botou álcool? Cuidado, tu vai pegar fogo tudo, mulher. Tá bom, tá bom. Vai tacar fogo até na tua sobrancelha. Pera aí, meu doce. Nossa senhora da madia. Calma, assim mesmo. Não é assim não. Mas esse aí tu vai pegar, não. Vai, vai. Ai, meu doce. Eu não é assim não, criatura de Deus. Pera aí, Mariana. Não é com fogo de álcool demais aí. Não, que vai botar fogo em mim. Não. Segura aí, Cacilda. Precisa ver aqui. Cadê? Tem mais pau ou mal? Coisa pequenininha? Tem mais pau. Esse aí é grande. Bom, gente. A gente tá aqui na fé, né? De Deus que vai dar certo esse acendimento de fogo aqui da área. Vamos ver, né? Daqui a pouco eu mostro o fogo aceso. É, vô. Olha, pessoal. Tá dando certo aqui, ó. É assim que se coloca fogo, né? Bom, se não for, vai ter que pelo menos funcionar. É. Assim não, assim não. Assim não. Por favor. Não parece que não é álcool. Se o fogo volta. Entendeu, gente? Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu quase consegui. Já acabou a carne de pó? Nem o fósforo funciona. Vai, tu resolveu jogar tudo lá pra dentro? Gente, minha esposa falou que quando era mais nova, ela pegava isso aqui, ó. Jogava esse rentinho de plástico. Jogava esse rentinho de coisa aqui assim. Ia funcionar. E a castanha torrada era boa. Se não acender, ela ia acender nunca mais. Meu Deus. Chega, mulher. Agora abana. Abana, meu Deus. Olha só a outra, gente. Olha o fogo lá dentro, gente. Olha o que minha mãe fala. Abana. Assopra a banda, assopra aí com o papel. Tem fumaça e tem fogo, né? É tipo isso? É. Óleo. Agora óleo. Jogou, já jogou. Pelo visto aqui, já jogaram óleo diesel. Não. Jogaram, jogaram óleo normal. A paella. A álcool. Gente, não faça aí, gente. A gente tá pegando fogo ali. Toda hora ela vem com essa garrafinha de álcool aí, ó. Meu Deus. Falei de fósforo aqui é mato, entendeu? Olha só, eu tô falando. Tava com risco não, cara. Deixa o fósforo pegar. Deixa o fósforo pegar. Eu tinha que ter jogado o fósforo lá dentro do outro lá. O álcool também é bom, amigo. Pegou, pegou. Vai pegar. Pegou? Pegou o álcool. Agora vamos ter fé. Vai pegar no plástico. É na base da fé, é? É na fé também, vai. Pelo menos tem fogo. Meus amigos, depois de tanto negócio que ela colocou aqui, o fogo tá pegando. Acredito que só faltaram umas folhas secas, entendeu? Pra jogar aí dentro aí, que o resto já tinha. Conseguimos acender o fogo. Nunca subestime uma mulher. Passaram um negocinho dela aí? Passaram o quê? Detegente. Não, mas não detegente. Vamos botar com gordurinha pra fritar. Pra ela fritar a gente dourar a cebola. Né? É isso, filho. Vamos esperar agora a gordurinha. Pra ele ficar aí dentro. Você vai pra grifes, né? É, também. Vamos fazer um remedinho pra grifes. Meladinho, não de dor. Vamos fazer um remédio pra grifes. Ai, o que que faz o remédio? É essa banha ou é gordura? É a banha, essa gordurinha aqui. Você pega e coloca. Pega uma folha de outras coisas. Um monte de folha. Do anjericão, capim santo, cidreira. Tem muito que a gente usa. Agora vai colocar o quê? Vamos ver, eu vou deixar derreter um tiquinho e vou dourar a cebola. Eu dourar a cebola. É, você deixando aí dentro ou tira? Aí eu deixo. Se tu não gostar, eu tiro. Não pode deixar. Não vai interferir. É só pra casa que o pessoal tem alguma dúvida. É que assim, cada pessoa tem um jeito, né? Um gosto. O ruim mesmo foi a fumaça nos olhos. Agora a gente vai colocar a cebola. Aqui eu coloquei duas cebolas inteiras, né? Duas cebolas grandes, picadinhas. Não pode ter dó de cebola não. Pra mim, o que dá sabor na comida é cebola e alho. Agora a gente vai deixar dourar, bem douradinha. Aproximadamente quatro minutos aqui. Ah, eu acho que aqui vai uns dez minutos a mais pra dourar. A cebola solta uma água. Ui, meu Deus. A fumaça. Agora é só deixar aqui, né? É, aí vai deixando, vai... Aí depois acrescenta o... Vai mexer. Não. Primeiro eu doro aqui, bem douradinha. Aí coloco a galinha. Aí eu acrescento bem refogada. Aí eu coloco uma pressãozinha sem colocar água. Se ela cozinhar, se tiver novinha ela cozinhar, a gente só acrescenta os temperos. Se não, tá colocando água aos pouquinhos. Depois coloca... Depois coloca os temperinhos. Por último. Até lá vai demorar ainda. Até fica marronzinho, porque aí evita de colocar colorau. Eu não gosto de colocar colorau. Fogo agora, tá bom? Quando eu botar o franinho assim? Galera, essa fumaça aqui que sai da lenha é porque é o seguinte. Hoje aqui em Brasília tá chuva. E a lenha fica úmida. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. A lenha tá meio úmida, tá vendo? Aqui é pallet. Isso aqui eu pego lá na empresa. Entendeu? É muito melhor do que ficar gastando dinheiro com lenha, que é super cara. Entendeu? Aqui. Se você colocar comparado com... Eu falo assim, comparado com gás. Comprar a lenha é super cara, entendeu? E não custa nada. Já que tá lá, vai pro lixo mesmo. E o roi pega um monte e traga aqui pra casa. Pra utilizar o fogão a lenha. Beleza? Bom, ponto que eu gosto é esse aqui, ó. A cebola tá bem marronzinha, mas não tá queimada. Aí agora eu vou acrescentar o frango. Aí dessa forma aqui, eu não vou precisar colocar colorau nem extrato de tomate. Ele vai ficar bem marronzinho. Na hora que a gente for comer, não fica com gosto amargo. Agora vamos lá pro... Pro frango em si, né? Eita, gente. Tá alto pra mim, que a cozinheira... O fogão é mais alto que a cozinheira. Gente, se desse pra sair cheiro no vídeo, vocês iam desejar comer esse frango. Isso aqui é sangue do frango. Não tô com quem pegou. Pegou. O fogo aqui agora tá... É na ordem mesmo. Pra gente ter dificuldade pra mim conseguir... Coisar esse... Deixei isso aqui. Cadê a tampa? Ô, Ruth! Vai lá em cima, vai lá. Ah, não, tá aqui. E aí aqui... Eu vou tampar... Aí com a água que vai soltar do próprio frango e da cebola, dá uma cozinhada. Se ele for bem novinho... Sem precisar, ele vai... Ficar cozido só com o tempero. E a tampa da Mariana dá falta o pino. Só um minutinho. Aí. Soltei pra ver. Pronto. Olha aí, ó. Pensei que é melhor que eu tô tendo. É melhor que pega a pressão, melhor. Tinha me falado, eu tinha trazido a minha, que a minha é só. Bom. Agora, enquanto o frango tá cozinhando aqui, a gente já vou... Já tô preparando o tempero do arroz, né? Então, dourar o alho. Aqui tem uns quatro dentes de alho pesados com um pouquinho de sal. Deixar dourar um pouquinho. Agora o alho eu não gosto de dourar muito pra não queimar, né? Não ficar com gosto forte, se for queimado. Depois de douradinho, a gente coloca o arroz, né? Você pode ver refogadinho. Não empurra o pau pra dentro. É porque o pau tá pegando o sol que tira lá de fora, né? Quanto mais tu empurra, mas ele vai queimar pro lado de fora também. Eu também, essa chama, vê? Esse coitinho aqui. Eu tô achando que depois que tá saindo o fogo, vê? A fumaça aqui. Cara, esse trem não solta só tem mais baixo. É porque tem mais ruim, mãe. Isso não, né? Não se esqueça que é nos menores frascos que tem os melhores perfumes, viu? Olha, depois da vitória do Flamengo, uma comidinha dessa, tudo bom, né? Tá ficando amarelinho já. Agora eu já coloco o arroz, porque aí ele termina de dourar junto com o arroz, né? Dá uma refogadinha aqui com o arroz. Esse arroz aqui não precisa lavar, né? Não, não. Três corra dá, né? Dá. Cadê o sal? Não trouxe, tem que buscar a velha. E a cozinheira já tá vermelha igual fogo. Esse frango aqui fica no ar e na cebola há quanto tempo? Uma ideia só ir com sacudindo a panela. Ver que ela não tá seca. Aí, daqui a pouquinho, tô molhadinha. Como é que ela tá de água. Eu gosto de colocar assim, porque concentra o tempinho, pra ficar aguado. E o dinheiro. Tem sal, é pouquinho, porque eu não gosto de comida salgada, não. Meio merece. Bem resfogadinho à noite, né? Pegar o sabor do alho mesmo. Quem não gostar de alho Dessa forma aqui, puro, né? Alho natural, pode usar. Eu uso alho preparado, que é creme de alho, tem muita coisa. Só que ele não tem conservante, nem isso aqui não. É natural mesmo. Mariela aqui. Tesouro, alhozinho. Ai, meu olho. Agora eu vou acrescentar a água. Aqui eu vou tá acrescentando água quente. Mas eu não tenho isso não. Pode ser quente, pode ser frio. Aqui a quente já tá mais perto aqui. Tá mais fácil. Cobrir bem o arroz, né? Cobrir direitinho. Enquanto isso, o frango tá cozinhando. Quando a gente terminar de fazer o arroz, o frango tá pronto. Tá bom. Escuta o chiado. Só o chiado. E o fogo? Como é que tá? Não tem fogo. E aqui é bom, porque pra filmar a gente filma assim, ó. Ó, tá, viu? Tá, viu? Cadê o pequenino da vó? Cadê o daqui? Ó a vovó aqui. Cadê o pequenino? A vovó tá se assustando. Não, pra ver os três bebês aqui, vai melhorar. Vovó, dá beijo, dá beijo. Pronto? Tirar a cara aqui um pouquinho, né? Vou ver como é que tá. Só o próprio tempero. Não tem? Tá vendo? O quanto tá marrozinho, sem trato, sem colorau. Só que ainda tá dura, viu? Tá dura. Vai precisar colocar água. E deixar um tempinho aí. Tá cozinhando mesmo. Pronto, gente. Isso é porque a pressão é boa, né? Ela pega uma pressão boa. Então, mas só tem uns... Tem pouco tempo que eu coloquei. Vou te pedir água aqui. Meus amigos, o fogo aqui tá implacável. Mariana, que não queria... Não sabia acender um fogo. Vou te falar. Ó só como é que tá o negócio aqui. Deixa eu colocar aqui pro lado de cá, meninos. Deixa eu... Peraí, diminui esse pedaço aqui. Peraí, deixa eu dar mais. O arrozinho também já tá aqui funcionando. E agora? E agora eu vou trocar as panelas de lugar. Porque o arroz pode cozinhar mais devagar. Quando ela vem pra cá. Aí vai soltar a malha pra trás. Rapaz, parece que alguém se queimou. Ui, Jesus. Gente, fogão alento é esses negócios, entendeu? Cadê a tampa dessa panela? O arroz do meu pai. Agora eu vou prestar o que eu vou para final. Mas o que parece que é? Como é que sabe? Vou pegar a pressão agora pra dar uma olhada como é que tá, cozinha. Rapaz, se vocês sentirem o cheiro disso aqui, hein? Se é cozinha, aí a gente coloca o que abre, e já existe o seteiro. Só o cheiro. Mô, do céu, isso aqui pode acabar o mundo. Tá todo mundo convidado. Então, convidado, pode vir. Pode me almoçar. Tá quase pronto. O que demora pra pegar, mas quando pega... Viabinho tá ali, ó. Viabinho. Os outros verdinhos aqui, ó. Tomate. Cebolinha. Tomate, cebolinha. Cimentão. Cimentãozinho, pra jogar no franguinho aí, ó. E o fogo. Nossa, mas tá quente, viu? Também pode tá fazendo sem quanto for, mas... Quente é por causa do fogo. Porque lá fora, ó, galera, não dá pra ver, mas tá nublado. Tá vendo? Nenhuma gota de colorau, que ficou. Eita, colorido, né? Tá, tá bem mais rosinha. Isso aqui é só a cebola do lado. Faz isso aqui. Dá essa diferença. Tá meio duro, né? Cimentãozinho também é mais vento que pode ser. Eu não, ele falou a gente só disso. Parece que essa galinha é danadinha de dura, menino. Nossa, mãe. Quando a gente vai criando os nossos, aí a gente separa os mais jovens. A gente vai cozinhar mais. Mas não havia hora aí. Pessoal, o franguinho aqui, galinhazinha aqui, ela não é tão novinha. Entendeu? Tá dando um trabalhozinho, a panela também não é das melhores. Então, dá um trabalhozinho, a panela não é das melhores, mas a panela pega pra essa. A panela é pancadaria. E o fogo tá no... No doze. Doze, entendeu? E o arrozinho aqui, olha só. O arrozinho. Olha só. O alhozinho assim em cima, não deixava que der um pegadinho, porque senão... Senão, não, não. Nós, né? No fogão alento, sem um pegadinho, eu vou te falar, é difícil, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Metei fogo, peraí. Deixa eu empurrar a leia mais um pouquinho. Não, não empurrar a leia mais. Ô, homem. Agora vamos abrir, e acho que dessa vez cozinhou, que não é possível. Depois da décima vez, ô, depois da quarta, quinta, sexta. Na quarta vez. Na quarta vez. Tá? Cozidérrimo. O frango que disseram que era novo, ô. Para de fazer sorrinho. Vamos colocar o quiabo. Quiabinho, galera. Quiabinho aqui, pra quem gosta. Pra quem não gosta também. Que não gosta só com o meu frango. Agora a gente vai colocar aqui o tomatinho, né? O patinho tá quente. Tomatinho, pimentão. No foguinho, me queimando. Deixa eu ver. A cebolinha, porque eu não gosto de coentro. Então, eu não gosto dos outros, não. Já estamos chegando no final, pessoal, do franguinho aqui, entendeu? Se fosse um frango caipira, ele já tinha ficado pronto há duas horas atrás. Que frango caipira? Que frango de granja. Frango de granja, gente. Frango de granja é dez minutos. Frango de granja é dez minutos. Frango de granja é dez minutos. Já, já, pessoal, dá uns cinco minutinhos aí no máximo, porque o quiabinho pega o jeito, né? Vizinha. E já que a gente volta aí novamente. Beleza? Pronto. Esse procedimento aqui é pra o aparelho de pressão pegar lá, porque não pode soltar, porque ela não tem o suporte ali, ó. Tá vendo? Segura um pouquinho, pega a pressão, aí pode largar de mão. Os caras vão ter bestas com o negócio de autorais. Peraí, mãe, já estou filmando já. Não acredito? Tá. Prontíssimo, galera. Olha só o quiabinho. Tá derretendo. Tá derretendo, não. Tá derretíssimo. Tá derretendo, não é. E detalhe, não está babando. Agora, só pra vocês verem aqui. Ou seja, tá pronto? Tá pronto. Todo mundo pra mesa. Pra mesa agora, gente. E agora, né? Depois de quatro horas seguidas. Oh, depois de uma hora e meia seguida. Calma, gente. Calma. Só pra experimentar. Tudo de bom. Não está salgado. Comidinha da roça mesmo, a Maria vai comer mais. Meu Deus, mas que agonia é essa? Ela trouxe o prato. O pessoal vê. O pessoal vê e eu tudo que é ligeiro. Esse aqui é o seu. Esse é o meu? Olha, gente. Vocês viram tudo que o meu prato é chique. O arroz aqui é só um complemento. Ah, mas quando faz frango de caipira, o arroz é só um complemento mesmo. Meus amigos. Coisa top. Com arrozinho, amor. Aí, tá bom. Meus amigos, então é isso aí. Mais um vídeo com sucesso. Pessoal aqui tá morrendo de fome. Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. Não, cinco horas da tarde não, rapaz. Acho que é duas, não? Flamengo foi campeão da Gorinha. O Otávio tá ali. O Otávio tá ok. Olha lá. Então o Flamengo tá ok. Tá derrubando tudo. Galera, então é isso aí. Bom domingo a todo mundo. E até o próximo vídeo. Abraço, valeu. Olha, você perde de novo? Eu fiz um caralho, vocês dois dias. Amor, eu fiz um moqueca, né? Moqueca. Então, moqueca, quem tá prometendo de minha mãe, beleza? Abração, galera. Valeu.